marcaram uma viragem muito importante, social, econômica e cultural até em Portugal. Pensamos que foi, de certo modo ainda, quase que o final da guerra e foi o início do período de imigração e tanto uma coisa como outra, como é natural, trouxeram mudanças radicais nas maneiras de viver, sobretudo no mundo rural, no mundo campesino, na organização social, no trabalho, em todas as concepções e sobretudo até no mundo mental do povo rural do país. E exatamente nessa altura foi que a Fundação Gulbenkian, por sugestão nossa, nos encarregou de fazermos a recolha e o estudo dos instrumentos musicais populares, por assim dizer, já no limite das possibilidades, porque já, em grande parte, eles tinham evoluído no sentido de se irem extinguindo e de todo o mundo a eles ligado de se ir modificando, já porque se previa que isso então agora iria dar-se com uma rapidez muito maior. De maneira que, nos finais do ano 50, eu creio que mesmo rigorosamente em 59, salvo o erro, nós fomos encarregados pela Fundação de levar a cabo o trabalho de recolha, de estudo, de documentação, etc., de todo esse mundo referente aos instrumentos musicais populares. Como organizar esse trabalho? A nossa primeira ideia, e que pusemos em prática, de resto, foi aquela que normalmente se segue nessas ocasiões de organizar um inquérito, um questionário, pensado de uma maneira um pouco esquemática, porque nós próprios também estávamos um bocado a descoberto no assunto. Eu, quando digo nós, éramos o Jorge Dias, o Benjamim Pereira e eu, que fomos as pessoas encarregadas de fazer esse trabalho. Nós próprios, nenhum de nós era etnomusicólogo, os meus conhecimentos musicais eram reduzidíssimos, exatamente o suficiente para poder, talvez, saber do que é que se tratava e medir até que ponto nós ignorávamos as linhas de força mais fortes do assunto. Como é que vamos fazer? Organizamos, portanto, esse questionário, classificando os instrumentos de acordo com a classificação de de... 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 de Kurt Sachs, os idiofonos e membranofonos, membranofonos, aerofonos e cordofonos, e enviamos mais de três mil questionários a professores primários, professores das escolas rurais, ou às pessoas importantes da terra, estudiosos, aos padres, etc. E esperamos as respostas. E eu devo dizer que recebemos muitas respostas. A porcentagem, não me lembro agora bem, mas enfim, foram para cima de mil, o que já não é nada mau em trabalhos desta natureza. E, depois de os ordenarmos, então, incitamos uma reflexão sobre o que é que se tinha passado. E essa reflexão deixou-nos muito confusos. Porque, afinal, constatamos que, por toda a parte, existia tudo. Havia tambores, desde o Alto Minho até ao Alentejo e ao Algaro, havia flautas por toda a parte, havia, inclusive, pianos, e havia guitarras, e havia... E o que é que isso tudo significava, nós não conseguimos perceber. Mas, para ir enchendo e ganhando tempo, começamos, ordenamos as respostas por regiões, e dentro de uma região, nós começamos por trabalhar no Minho, porque vivíamos no Porto e era mais fácil para começar, começamos a visitar todos os padres e os professores que nos tinham respondido. E as respostas foram cada vez mais desanimadoras. Desanimadoras no sentido de entendermos o que é que se deveria passar. Sim, havia isto, havia aquilo, havia um homem que tinha um violão, havia um outro homem, um pastor, que tinha uma flauta, havia ali várias pessoas que tinham guitarras e violas, cavaquinhos. O que é que isso tudo significava? Foi quando, verdadeiramente, houve uma iluminação súbita que nos meteu no bom caminho. Mas, antes disso, eu quero contar uma primeira história que se relaciona também com essa iluminação súbita que eu digo. Foi numa visita que fizemos, depois de 20 visitas ou mais, a diferentes párocos, que nos davam respostas de, perfeitamente, de nos convidar a desistir de fazer o trabalho, porque não era possível entender se era um labirinto, era uma floresta de confusão. Houve um padre que, então, resolveu brincar connosco. E começou, enfim, a fazer-nos-lhe perguntas. Então, os senhores querem tambos, querem bombos, não é? Ah, acho bem que queiram bombos. Então, para que é que os senhores querem os bombos? E por aí fora, e nós ficámos tão indignados, tão desesperados com a estupidez daquele homem, que saímos dali e, de repente, foi uma pré-iluminação. Não vamos consultar mais professores nenhums, nem párocos nenhums, nem nenhuma dessa gente. Vamos, mas é, ao tasco, falar com as pessoas e ver o que é que elas nos dizem. E assim sucedeu. Fomos dali, ao tasco, e perguntamos. Os senhores aqui não têm isto? Ah, pois há aqui um grupo de Zé Pereiras, que tocam, e eles têm tambores, e têm um gaiteiro. E nós poderíamos falar com eles? Ah, isso sim, eles vivem ali, os senhores vão lá. Nós fomos lá e nós falámos com eles. E, de repente, começou a desfiar-se uma meada que nunca mais acabava. E, ao mesmo tempo que se deu isto, em relação ao instrumental, de uma maneira geral, houve uma outra, essa tal iluminação que eu digo. é que nós percebemos que, afinal, o que interessava não era encontrar instrumentos cordofones e aerofones e membranofones e diofones, por toda a parte, porque isso é claro que iríamos encontrar. Era ver, em cada região, qual era a música própria dessa região, e ver quais eram os instrumentos que, especificamente e tradicionalmente, estavam ligados, quando assim sucedia, a essas formas musicais. E, então, começámos a ver que, na verdade, existiam instrumentos e grupos de instrumentos e conjuntos instrumentais que estavam ligados a certas formas musicais características do Alto Minho, do Douro, do Porto, de Lisboa, do Algaro, do Alentejo, das Beiras. E começámos a perceber que isso é que definia musicalmente e musical-instrumentalmente cada região do país e definia cada área instrumental. E quais as regiões achavam, depois de todos os trabalhos, achavam a região mais rica musicalmente? Valturga, tudo depende do critério de riqueza. Sob o ponto de vista musical, por exemplo, evidentemente, que uma das regiões mais ricas era instrumentalmente pobre, que era o Alentejo. Agora, eu tenho que convidar-te a recuar um bocadinho no tempo. E pode parecer-te um bocadinho presunção minha, mas a visão do mundo, músico ou instrumental do país, modificou-se desde que eu publiquei aquele livro. Não é pelo mérito do livro, mas é pela revelação que ele constitui do que era o verdadeiro mundo musical, que era ignorado. Porque, no dizer de toda a gente, praticamente, no Alentejo, havia, musicalmente, os corais, que eram a capela, quer dizer, que não eram acompanhados por instrumentos, e havia, quando muito, uma flautinha de pastor, etc. E nós, exatamente, descobrimos que no Alentejo, além disso, havia uma forma musical importantíssima, musical e instrumental, que era a viola campanissa, com um repertório que fugia exatamente ao tom especial dos corais, e havia, na verdade, o aduf, ainda, também, também como na Beira Baixa, o aduf feminino e festivo, e havia a flauta dos pastores, com formas principais. É claro que, depois, a par disto, havia 30 outras formas, sobretudo nos ideofones, por exemplo, pequenos instrumentos das que os meninos brincarem, da Páscoa, das matracas de igreja, das assoadas, das brincadeiras carnavalescas, etc. Mas, propriamente, formas musicais, características da região, havia aquelas que estavam ligadas a estas três, a estas três ou quatro formas instrumentais principais. Portanto, mais rica, o Alentejo, a Beira Baixa, com os cantares arcaicos, acompanhados ao aduf, o Minho, com aquela variedade e profusão, que é, sob um certo aspecto, digamos um pouco, enfim, não sei como é que possa dizer, um pouco ridiculamente, se quiser, mas, numericamente, o Minho é de uma riqueza, o Entredouro e Minho, uma riqueza enorme, com os conjuntos que figuram nas chulas, etc. Tudo isso, cada grupo de chula tem cinco instrumentos, o que é a totalidade, a variedade de instrumentos, que é só por si, quantos encontramos no Alentejo, não é? Quer dizer, é difícil de responder-te assim. Depois há uma certa coincidência de subjetividade, eu talvez goste mais, dos alentejanos, por exemplo, mas não significa que sejam mais ricos. Sim, é difícil. É difícil, é um critério de riqueza que é de salvar. Traz os montes, o fado de Lisboa, que não me interessa pessoalmente tanto, mas que é, socialmente, uma forma complexíssima e riquíssima. Podemos seguir, talvez, o caminho da viagem. Queria-te precisar um pouco que as coisas não se passaram tão só como eu agora te falei, porque, evidentemente, que nós, antes de começarmos o trabalho, fizemos um grande levantamento, um levantamento, eu posso dizer, talvez, completo, do que havia na bibliografia, que era muito pouco. Musicalmente, havia muito poucas coisas, havia, coisas muito boas, havia o Fernando Lopes Graça, por exemplo, havia, mas são pequenos estudos, e, sobretudo, eles focam mais, diretamente, o problema da música que o problema dos instrumentos. Mas, em todo caso, havia muitas indicações que nós utilizámos, evidentemente. Havia um livro, que é um livro de muito, muito difícil de consultar, porque é muito confuso, tem uma ausência de método de tal maneira chocante, que é preciso ganhar, é preciso aprender a consultar o livro. Porque, às vezes, vem uma coisa preciosa numa legenda de uma fotografia. Por exemplo, foi numa legenda de fotografia a única referência que nós vimos, antes de nós, à Viola Campanissa. Era uma fotografia com, dizia por baixo, Viola Campanissa, que eram os livros do Hermano Leza. Havia recolhas de corais alentejanos do padre Marvão. Quer dizer, havia uma série de livros. Havia, sobretudo, a enciclopédia da música em francês, com os artigos do Pujol, sobre a Viola e as violas todas subsequentes, que nós utilizámos muito. e mais coisas, mas não muitas mais. Não estou agora a lembrar, não estou a tentar dizer a coisa por extenso, mas não era muito mais. E, sobretudo, eram, como te digo, pequenas referências, minúsculas descrições e, sobretudo, alusões. Isso é que havia um pouco. E recorremos também à novelística, quer dizer, aos romances, o Camilo Castelo Branco, por exemplo, com as referências que fazia a rusgas, as epreiras, a bombos, tudo isso, tudo, cada indicação dessas, como havia tão pouca coisa, era preciosa. E nós a notávamos e íamos à procura dela. E, na verdade, eu sinto que o que nós fizemos era impossível de se fazer agora, porque chegámos no final. Ainda havia os instrumentos, já postos de parte, em grande medida. Quando não havia já quem os tocasse, havia ainda quem os tinha tocado e quem se lembrava de como eles se tocavam, havia referências ainda a outros anteriores que já não existiam, mas que marcavam uma certa continuidade, etc. E nós, de tudo aquilo de que nós tivemos conhecimento por todos estes meios, parece-me que acabamos por encontrar uma, pelo menos, um exemplar de cada. É claro que havia muitos que ainda continuavam em vigor. Mas, na altura, a música, os instrumentos ainda tinham um certo valor para as pessoas, ou já se reuniam daquilo? havia de tudo. Naquela altura, ainda havia muitos instrumentos que eram usados no fluir natural da vida das aldeias. Quer dizer, naquela altura, ainda havia a vida das aldeias que, com as suas festas e com as suas rumarias, e as pessoas ainda iam com os seus instrumentos a essas festas e a essas rumarias. já começava a haver uma coisa híbrida. Já apareciam em muitos sítios, por exemplo, na Beira Baixa, nós vimos, ao mesmo tempo que vinham, ainda assistimos perfeitamente aos ranchos que vinham de cada aldeia com os aduves, com as mulheres à frente a cantar as alvísceras, já havia outros que vinham com o acordeiro, por exemplo, que era a morte de toda a música, da velha música modal que as mulheres acompanhavam ao aduvo. Mas, e esses não davam mais valor nem menos valor, davam-lhe o valor de um implemento que fazia parte da sua vida. Isso era um objeto que era indispensável para o seu cotidiano e para a sua vida mental. Ao par disso, também havia o contrário. Havia instrumentos que tinham sido postos de parte e, por exemplo, já estavam desvalorizados. E a esse respeito, por exemplo, vou-te contar uma história que eu acho muito bonita que se passou quase logo no princípio com o Virgílio Cristal, o meu grande amigo Virgílio Cristal. O Virgílio Cristal de lá de cima de Constantin, de Terras de Miranda, de Transmontes, nós tivemos conhecimento, nós, eu suponho que posso dizer assim, nós tivemos conhecimento e fomos os primeiros a ter conhecimento de que existia o tamborileiro transmontano. Do tamborileiro alentejano havia notícias. do transmontino no transmontano, se eu estou bem certo, não havia nenhuma indicação. E foi por inquérito direto, por conversar com as pessoas, por nos sentar na taberna a beber um copo e a conversar com este e com aquele que nós soubemos que havia um senhor e fomos bater-lhe à porta. O Sr. Virgílio Cristal não estava, estava o filho e o filho disse sim, o meu pai tocava tamborile, o tamborile está ali em cima daquele armário, nós podíamos ver o tamborile e ele foi buscar o tamborile e traz-nos um tamborile, um tamborile, era uma caixa, era uma caixa vulgar, velhíssima, impregnada de tempo e de fumo e de festa e sei lá, que estava lá guardada em cima de um armário e tinha a forma de uma caixa vulgar simplesmente com os bordões em ambas as peles. O pai estava para o trabalho, lá para o campo, na maneira que nós esperamos e quando veio o Sr. Virgílio com aquela bela cara que ele tem que aparece talhada num pedaço de bronze ele, e quando soube o que nós pretendíamos ele disse eu toco para os senhores mas eu não vendo isto já era dos meus avós eu não vendo e nós dissemos o Sr. Virgílio Cristal o Sr. tem razão de não querer vender mas o Sr. já pensou isto depois o filho dele estava à espera de ser chamado para ir para a guarda guarda fiscal portanto sair dali e o seu filho toca não isso ele não toca não quero saber disso mas então o Sr. Virgílio já pensou o que é que vai suceder ao seu tambuzinho quando o Sr. vem já for velho e ah não sei isso queima no praia então nós estamos lhe a dizer que ficamos com ele não é para nós não é para o Sr. não venda ninguém vende-o a todos vende-o a todos continua a ser também seu fica noutro sítio onde é muito bem tratado muito estimado com o seu nome a dizer de quem é que ele pertenceu etc e em resumo o Sr. Virgílio Cristal ficou um pouco abalado na sua decisão de não vender e depois disse está bem então eu vendo mas eu quero por ele 150 escudos e eu tirei naquela altura não era tão pouco como hoje mas em todo caso era realmente muito razoável eu tirei os 150 e quando lhe os entreguei ele disse ai que eu pedi esta soma que era para o Sr. não comprar agora está a dita a palavra pronto já leva e ficamos desde aí amigos eu considero o Virgílio Cristal como um grande amigo que eu nunca mais vejo mas que está lá e que eu sei que quando eu chegar lá ele recebe sempre de braços abertos isso é assim mesmo mas ele depois tinha alguém que ele fez outro tamboril então depois nós arranjamos um outro que também não tinha nada de especial mas a verdade é que o dele também não tinha já não era o tamboril depois encontramos um outro tamboril também em terras de Miranda completamente desmontado e até a que faltava uma peça umas peças uns arcos ou não sei o que que nós também adquirimos e era muito diferente era sobre o muito alto relativamente e enfim era diferente o que o senhor Virgílio Cristal era uma caixa comum não tinha nada de especial e depois sabe começámos nesse desfiar de andar por eu devo lhe dizer devo-te dizer Valpurga que para nós nesta questão do estudo e da recolha a fundação foi absolutamente fantástica deu-nos todas as facilidades fez-nos o que tu nos disseste que te faz o teu diretor a fundação percebeu que nós trabalhávamos a sério e portanto nós dizíamos nós precisamos de tanto e ela dávamos o cheque para nós fazermos as viagens nós íamos duas três quatro vezes ao mesmo sítio por vezes chegámos a fazer uma quilometragem muito grande para tirar uma dúvida mas tudo isso a fundação sempre sem sem a menor objeção concedeu-nos e quanto tempo ficaram ali depois mais entre os montes nós nunca ficámos muito tempo porque ficávamos assim ficávamos bastante tempo mas sobretudo voltávamos segunda vez e terceira vez e quarta vez a toda a parte até ao Alentejo e ao Algarve fomos as vezes que foi necessário sempre para assistir às festas para tirar a documentação para falar com pessoas que às vezes eram difíceis de encontrar para documentarmos o assunto de todas as maneiras todas as maneiras possíveis e o mais completamente possível nós, sabes tivemos a consciência de que na verdade estávamos no limiar do desaparecimento das coisas e que era preciso recolher tudo, tudo, tudo tudo o que dizia respeito àqueles materiais para que deles ficasse pelo menos a memória ali no que nós iríamos depois escrever agora depois é claro que como tu podes imaginar todo este trabalho pôs-nos em contacto com as populações mais pícaras mais ricas mais pitorescas mais mais interessantes do país e na verdade tivemos encontros que foram absolutamente extraordinários com pessoas com personalidades de uma riqueza de uma graça de uma de uma vivacidade de uma vida interior enormes por exemplo em Trás-os-Montes também nós criamos tivemos conhecimento de um gaiteiro muito bom gaiteiro em em terras de Mugadouro terras de Miranda já o sul Mugadouro o o o o o tio Manuel São Pedro fomos bater à porta do tio Manuel São Pedro o tio Manuel São Pedro não estava estava a mulher que nos disse que ele que estava para o campo mas que não devia demorar muito nós exploramos ele demorou demorou bastante mas fomos um pouco ao encontro dele e depois viemos com ele ele era um homem taciturno mas um grande filósofo místico e era carpinteiro e fazia móveis altares e e gaitas de folo e então era muito diferente a técnica para gaitas de folo e para os altares não era a técnica era sabes eu parece-me que emprego bem a vossa palavra alemã era o stimmung o stimmung para fazer uma gaita de folo era uma coisa completamente outra do que para fazer uma gaita é do diabo não sei se era do diabo era para fazer para fazer e para tocar a gaita de folo isto até era mais para tocar mas também se aplicaria ao fazer era preciso três coisas que era alegria amor do próximo e álcool do espírito álcool do espírito era água ardente era preciso água ardente para fazer um altar nem tocar em água ardente as outras qualidades não sei se eram também dispensáveis mas ele fazia fazia para a gaita de folo e assim como nós quando ele quando ele veio depois e nós lhe pedimos para ele tocar ele voltou a sair e foi à taberna beber água ardente e emborrachar-se para tocar a gaita de folo como deve ser com o álcool do espírito ali aos litros que ele despejava para a gaita para as palhetas da gaita de folo não faz ideia bom depois então ele chamava-se tio Manuel José São Pedro e então quis-nos mostrar a obra da sua vida a obra prima da sua vida que era uma cadeira que ele tinha feito que estava lá em cima no sótão e que ele nos pediu para irmos ver e fotografar fazer uma fotografia então nós fomos subimos lá ao sótão com ele e ele tira uma cadeira fabulosa uma cadeira toda lavrada toda com torcidos uma cadeira complicadíssima e então ele põe com toda a solenidade põe-se encostado à cadeira e nós fotografamos e depois é que percebemos era a cadeira de São Pedro porque ele chamava-se São Pedro ele disse-nos é a cadeira de São Pedro bom aliás a magia da música permitiu-lhe atravessar a fronteira sem documentação ele foi convidado para ir tocar em França e então foi mas ele dizia isto com profunda convicção e sinceridade não havia não havia nada de fabuloso de fabulação foi chegou à fronteira ele ia com não sei com outras pessoas chegou à fronteira e disse quem era mostrou um papel Manuel José São Pedro passo e ele passou sem ser preciso nada era o gaiteiro de Travanca em França todos sabiam quem ele era mas ele era um caso único assim de tocar gaita e fazer gaita não não é muito frequente os gaiteiros não era muito frequente mas enfim por vezes havia os gaiteiros faziam-lhes próprios e sobretudo isso então é que era mesmo eram eles quem faziam as palhetas claro isso eram sempre eles estavam ali gastavam litros de água ardente e cuspiam lá para dentro estavam horas a fazer afinavam afinavam as duas ao mesmo tempo e depois não dava afinavam outras deitavam fora mas 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 as gaitas também alguns faziam pelo menos os que faziam tocavam sempre os que eu conheci os que nós conhecemos e os gaiteiros acha que são um certo tipo de gente é sem dúvida são uns pícaros muito grandes nós conhecemos outros ali na Ribeira de Lima quer dizer ao pé de Viana do Castelo esses esses foram talvez até os primeiros que nós ou dos primeiros que nós encontramos que eram era uma coisa deliciosa sabes que os Zé Pereiras minhotos usam uma espécie de farpe que é simplesmente um fato branco umas calças brancas depois põem uma cinta mais bonita assim vermelha por exemplo e um casaco branco e nós conhecemos o Zé Peludo que vivia no cimo de tudo da aldeia numa casa feita por ele uma casa de pedra pedra sem cal sem as pedras assim amundas mas não era nada miserável nem nada imundo não era nada uma coisa imunda era uma coisa do mágico e esse foi esse que nos deu as primeiras lições da teoria da música do Zé Pereira a música do Zé Pereira é a música mais linda e mais antiga que há no mundo porque é a única música que acompanha o senhor e sabes Valburga e nós claro nós fizemos como tu achámos uma delícia mas a coisa vai mais longe porque de facto sabes nós daí foi o princípio de um aspecto importantíssimo que ele nos deixou entrever que era o caráter cerimonial do Zé Pereira o Zé Pereira realmente por direito próprio acompanha as posições e os instrumentos de corda não as gaitas de foles ele dizia que era a mais antiga e que era a única que era digna de acompanhar o senhor ele lá tinha a sua ideia é que realmente o Zé Pereira acompanha por direito próprio não está nada deslocado nas posições nas festas municipais nas coisas importantes é a gaita de foles e também entra na igreja também também entra na igreja no sul por exemplo aqui em Torres Vedras nós seguimos os gaiteiros que entravam com o grupo das pessoas que vinham no sírio aqui não é chamam sírios às posições e nós seguimos vários sírios que acompanhamos que moram mais de um dia às vezes mora horas através da charneca vão por aí fora e quando chegaram a Nazaré quando chegaram sim a Nazaré e quando chegaram a outros sítios onde nós fomos ao Bom Barral etc o gaiteiro vai à frente e entra pela igreja e toca dentro da igreja porque entre os montes toca nas missas porque entre os montes nós aconteceu uma vez que uma senhora não queria que o gaiteiro tocava na igreja isso foi um caso que decorreu do policiamento absolutamente severíssimo que a igreja estabeleceu e sobretudo a igreja foi de certo modo o grande o grande óbice ao fluir normal da música instrumental nós vimos por exemplo na Beira Baixa onde o Ernesto falou justamente dessas grandes romarias onde o Adufe imperava o padre delimitar todo o espaço possível para canto e dança como muros e depois impedir que o Adufe se tocasse dentro desse espaço fedado isto é há uma enorme área que foi apropriada pela igreja para dentro desse espaço morado impedir coercivamente que as pessoas cantassem e dançassem portanto houve de facto um policiamento severíssimo aliás em Trás-os-Montes são solicidas os relatos de padres que foram que tiveram mesmo no Minho quer dizer no Minho não isso é diferente desculpa não em Trás-os-Montes é que foi mas em Trás-os-Montes sabes houve uma vez o Bispo de Bragança que não era de lá e que nunca prestou atenção a nenhum Zé Peludo que lhe dissesse isto é a música mais antiga e a única que pode acompanhar não ouviu ou não percebeu isso e que proibiu e fizeram-lhe uma açoada sabes começa a mimissa e de repente no lado no fundo da igreja onde estavam os homens tchiii 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 é uma gaita de volta que um deles levou escondida e que fez tocar no meio da música o padre fica desesperado sai não foi só isso foi que o padre queria proibir a música nos atos litúrgicos e para a população era fundamental que sobretudo num momento mais alto que era na elevação a música o gaiteiro tocasse e o gaiteiro tocou na elevação e o padre interrompeu a missa e a partir daí criou-se um conflito que obrigou a intervenção da guarda republicana e de facto o povo perdeu porque tinha a perder nesta contingência e a perdia sempre não é? porque o gaiteiro havia mesmo testamentos o gaiteiro não só tocava nas festas como até nos funerais havia mesmo pessoas que testamentavam deixavam escrito que queriam no enterramento que tocasse o gaiteiro portanto isso mostra perfeitamente o quadro cerimonial em que se desenvolvia a gaita-força por outro lado sabes o Zé Pereira por estruturalmente por a própria natureza é uma coisa pícara e por exemplo nós em Coimbra encontramos uns gaiteiros ali dos arredores de Coimbra olha por exemplo em Coimbra os gaiteiros vão sempre às iam iam sempre agora não sei mas iam isso no meu tempo era assim às festas académicas às festas dos estudantes mas às festas consagradas compreendo sempre os gaiteiros que apanhavam borracheiras tremendas e nós encontramos exatamente os gaiteiros de Barreira que é de uma aldeia ali perto onde havia os célebres melos de que fala o Hermando Lessa e que ainda eram os descendentes deles que nos contaram proezas sabes de virem para casa de rastros no chão sabes a tocar ainda a gaita e a deitar foguetes bêbados no chão mas loucos mas eram bêbados de vinho de sol de moscas depois faziam eles a própria música percebesse era muito bonito esse quadro que o Ernesto descreveu porque eles pediam aos moços lá da da associação académica os promotores da queima das fitas que lhes dessem os foguetes e então traziam os foguetes e depois chegavam já próximo dos da aldeia lá no meio de umas oliveiras e então aí traziam os garrafões de vinho bebiam atiravam os foguetes e tocavam e tocavam de tal maneira com entusiasmo tal que muitas vezes claro que caíam e a descrição que eles davam era eles deitados com o bombo em cima a tocar durante a madrugada para eles apenas não é? são de facto quadros de um outro mundo que agora seria já o Zé de Lourdes quando nós o conhecemos as conversas com ele eram de uma grande seriedade não eram nada a brincar e então ele ofereceu-nos uma serenata de bombo e caixa e gaita de folos e mandou dizer aos companheiros aos dois que viessem também mas que pusessem a farda e então assim foi vieram mas um a mulher não lhe tinha lavado a farda e não estava passado a farda que eram umas calças brancas e um casaco branco não era mais nada mas enfim ele contou a indignação dele pela falta de respeito para com a música agora se fosse a minha mulher como é que lhes cantava e então sabes durante assim dez minutos Balburga estiveram ali pum dez minutos enlevados a música mais bonita do mundo era um encanto e temos muitas histórias agora nem me estou a lembrar mas só achar assim os gaiteiros que são assim outra gente ou também outros músicos ai claro que outros também os homens da chuva é o que eu tenho a dizer no Minho e no Minho e mais ao sul já douro litoral é quase a mesma coisa de resto estão muito misturadas e até ainda vou um bocadinho para a beira alta havia esses conjuntos que ficaram definitivamente agora batizados com a designação que vinha já de trás não fomos nós que inventámos mas nós definimos muito mais o seu uso as rosgas e as chulas que são coisa a rosga é uma coisa inteiramente festiva com tradicionalmente era com a viola e o cavaquinho um violão sabes sabes o que é o violão não é e depois os percutivos e o tamborzinho e os ferros e o rec-rec e depois outros instrumentos porque claro que dependia não era obrigatório isto dependia das possibilidades de cada sítio isto era o clássico era digamos o paradigma mas depois se num sítio havia um um rabequista vinha também um violino ou um banjolim ou uma guitarra ou uma flauta ou uma flauta ou um acordeão muito enfim depois a coisa começou a ficar completamente flexível ali etc a chula já não tanto a chula é uma espécie de rusga mas já de uma região mais interior e sul compreendes e em que não é o cavaquinho há também e até às vezes aparece mas sobretudo em vez do cavaquinho o que há é a Rebeca Chuleira que é aquele violino que tem um braço talvez desta altura só que é agudíssimo sabes que é gritante mesmo e que toca e acompanha a chula que é uma forma musical e uma forma coreográfica raríssima e lindíssima que o Benjamim e eu ainda vimos dançar espontaneamente numa festa ao pé da Marante nós vamos lá para ver os instrumentos da chula e caímos no meio sabes a chula é sempre mais solene que a rusga a rusga é vão de caminho tá a tocar e a tocar o rec-rec é sempre uma coisa muito festiva a chula também é mas é toca em ocasiões de mais importância e construiu isso como um espetáculo e é um espetáculo é um estrado onde estão a tocar e a cantar o desafio o desafio é sempre um homem e uma mulher sabes e depois embaixo havia pares que dançavam e havia um par e era um rapaz e uma rapariga novos não eram assim já a designidade e era uma coisa lindíssima aquela dança nunca mais a vi dançar deve ter sido das últimas vezes que alguém dançou a chula é um bocado sabes angustiante é um bocado como uma espécie animal que acaba estas espécies mas o que eu acho estranho é que esta alegria não faz falta às pessoas não mas todas elas quando falam a conversa é invariavelmente assim os tempos agora são muito melhores agora come-se muito melhor trabalha-se muito menos ah eu trabalho naquele tempo é que era e depois a gente deixa dizer e depois pergunta assim sabes mas naquele tempo havia havia mais alegria ai pois havia ai claro senhor ai não e nem a nada sabes é é uma osana de alegria e da festa que era como a gente se divertia tudo cantava o trabalho estava permanentemente misturado com 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 o canto e com a dança percebes Paulo hoje em dia não se canta nem se dança no nos nos espaços rurais apenas agora já com esses grupos folclóricos dentro de um de um campo perfeitamente teatralizado espetacularizado não é mas antigamente não era isso havia havia todas essas atividades que culminavam sempre com com cantos e danças era lindo até porque as mulheres iam à tarde para os campos sem far erva e cantavam um pouco como com os pássaros para atrair os machos nós ouvimos isso ainda recentemente a uma mulher que é da idade do Ernesto que quem nós evocamos isso e ela disse ah a gente cantava era para os moços ou a gente estava percebes havia justamente uns trabalhos era nós ainda no cávado quantas vezes viemos pelo rio acima a davam pessoas a roçar mato ou a sachar milho nos campos e eram coros que enchiam o espaço de uma sonoridade de uma riqueza fantástica e hoje não se ouve não se ouve mesmo de todo de uma riqueza pronto criaram-se outras condições que impediram que esse estado de espírito se afirme de novo não é? e os músicos tinham assim um papel muito importante antigamente porque eles fizeram ajudam esta alegria ah é claro valorados é evidente e havia claro que isso ainda acredito que de todos os tempos mas enfim nós encontramos nós encontramos um rapaz que era era uma personalidade riquíssima sabe mas ele se tocava já a cor de um mas era era nós dizíamos que ele era a alma da festa minhota porque era sabe ele onde chegava tinha assim um cabelo era uma figura bonita e insinuante sabe e onde ele chegava parecia sabes parecia numa ópera quando vem os coros e que vem um à frente e que faz sinal para os outros chegarem e começa tudo para dar um aparente realismo à cena era exatamente assim sabes o Nelson de Covas o Nelson chegava e as pessoas começavam a dizer venham e imediatamente se organizava uma dança e ele tocava 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 prodigiosamente e sabes foi muito bonito ele deixou dito que quando morresse queria levar o acordeão aos pés ah sim era uma maravilha nós vimos-lo lá de Valburguer nós vimos-lo uma vez encontramos-lo isto aqui sabes sim não vale a pena dizer imagina que ele tenha um desastre de motociclete e foi uma delícia porque claro entrou no carro na nossa carrippana no velho citroën dois carros com o líder e ele atrás ele a tocar e a cantar e fomos chegar ao peso da régua que é de melgaço umas termas uma instância termal e estavam as senhoras todas naquelas cadeiras a sacudir as moscas e entrou Nelson com as suas sandálias e o fato de ganga as molenas caídas e a senhora do hotel fez assim resistência para aquele sujeito não é mas acabou por se render e o hotel transfigurou-se porque naquela noite aquilo dançou-se enfim e na Romaria Valburga não fazes ideia o Nelson dizia vamos animar aqui isto e estavam por exemplo uma massa uma mole de pessoas e de repente entrava o Nelson com o acordeão e ia cantar e de repente aquilo começava a dançar percebes e depois ele saia e deixava ficar aquele núcleo já animado e continuava e de repente entrava noutra massa e era perfeitamente como que um espírito da festa da festa que chegava e introduzia por uma chispa mágica e pronto era lindo mesmo claro que essas pessoas eram raras nas Romarias Ernesto mas havia já apareciam de facto e sobretudo a Romaria estava era receptiva quando aparecia uma pessoa dessas a Romaria ia atrás dela e agora não agora agora era totalmente nem cansada havia códigos muito sutis por exemplo eu ia muito àquela Romaria de São João de Arga as moças da Serra de Arga eram extremamente fechadas e não iam dançar com qualquer mas como sabes a dança da região permite roubar o par e é evidente que se o bailador tinha digamos essa maestria a moça acedia do contrário é evidente que o corria imediatamente que o batia imediatamente percebes? era muito interessante toda essa atmosfera é que justamente a música e a dança se inventavam não é? criavam-se círculos especiais não é? isso e ainda nós estivemos em São João de Arga pelos anos 70 e ainda assistimos moços que vinham nomeadamente da Alemanha percebes? para dançar naquela noite porque era uma noite transfigurada de danças em que se cumpriam as promessas em torno da igreja e no terreiro os velhos dormiam junto dos corteis que era uma espécie de abrigo onde as pessoas se acolhiam e o espaço maior era para os jovens que dançavam interminavelmente durante a noite interminavelmente claro que entretanto vieram os discos veio toda essa exploração do disco porque dedica ao disco à menina fulana de tal etc e pronto deixou de haver espaço para a música tradicional e uma vez o Ernesto e eu demos uma soma grande para calar o alto-falante e de repente voltou a emergir os velhos cânticos mas agora já não foi uma experiência fantástica porque de repente calámos o alto-falante e aquela mole humana voltou a ter a sua voz própria percebes porque eles estavam por lá o que não se ouvia não podiam era impossível era impossível percebes mais valburga e mais valburga vimos essas coisas quase quase patética de umas moças justamente daquelas aldeias dali da serra que se afastavam para ensaiar as novas os novos ritmos aqui elas não estavam ajustadas porque no fundo elas sabiam dançar o Vira e Rosinha etc percebes mas depois de toda aquela complicada música moderna escapava-se e então para não estarem no terreiro a tropeçar com os pares então iam afastavam-se assim para enfim ponto é mas mas o Ernesto estava a falar justamente desse eu nem sei que é que te conta ainda eu tenho a impressão Ernesto que no fundo foi isso a nossa riqueza maior foi a vivência festiva isto é tudo aquilo que 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 se pôde beber das informações escritas das informações orais das conversas nas tabernas ou nas aldeias ao fim da tarde etc tudo isso era uma substância que permitia ir afinando ideias mas realmente onde nós bebemos a substância mais suculenta foi nas Romarias é evidente quando a gente viu como nós na beira baixa aparecerem aqueles grupos com o aduf e as mulheres entrarem darem as voltas em torno das capelas das capelinhas e depois ficarem à porta da capela num verdadeiro êxtase a cantar aquelas alvíceras que andam por cima com letras lindíssimas não é? aquelas senhora do almo tão minha tão linda reiana isto é havia um diálogo muito próximo elas conversavam com a imagem a imagem estava ali e elas estavam ali a recorrer como esta num andor a meio da cadeira não está nos altars está já assim a meio da igrejinha não é? com a porta aberta e elas estavam a conversar com a imagem era lindo sabe? a vossa capela cheira cheira a cravo cheira a rosa cheira a flor de laranjeira e depois Valburga claro que muitas vezes a gente chegava a uma aldeia e as pessoas diziam ah isso já já não já não há ninguém já não há ninguém e a gente insistia e e voltava de repente aparecia uma pessoa que dizia não olha que fulana eu até me parece que fulana aqui na Torradufe e ia-se por fulana e vinha a fulana percebe Valburga e depois já já não sei e começava a tocar e depois nunca mais parava e depois eu outra e eu lembro uma vez na Beira Baixa na Malpica na terra do Agenda Andrade estávamos justamente numa dessas tardes gloriosas não não era a terra do Agenda foi na Malpica foi na Malpica foi tem razão ela já não é Alpedrinho é Alpedrinho não até Atalaya povo da Atalaya povo da Atalaya foi em Malpica e estavam justamente com esse espaço mágico por ser João Alburga porque estavam ali as fengatas num terriso e não é assim tiravam o adulto da mão da outra e dizia como era e e vinha mais uma e ficava e outra e outra e o grupo o engrossou e quando estávamos neste auge vem a Guarda Republicana o que é que os senhores estão aqui a fazer a gente mostrou as credenciais não valeu nada e atravessámos a aldeia entre dois guardas republicanos como se fôssemos uns malfeitores e os alburga pronto quando voltamos foi impossível fomos para o posto e apiaram-nos o nós deixámos telefone em falso nada levaram-nos para o posto para nada sabes para chatear e o que disseram às pessoas não disseram nada não disseram nada mas pronto foi mas as pessoas fica logo no ar suspeita percebes o que é que esses homens estão aqui a fazer se calhar são contrabandistas ou sei lá qualquer coisa acabou matou aquela comunicação mas como é que isto foi? foi há muito tempo foi para aí sei lá em 65 ou assim uma coisa sim era muito difícil trabalhar nessa altura muito difícil não se suspeita o que era o quadro o policiamento decorrente da posição da igreja que era serricíssima e não e dos poderes oficiais pois que estavam coligados houve um moço a quem rasgaram o acordeão o padre rasgou o acordeão porque ele aproximou-se do ar porque antigamente o ar era um espaço onde se dançava percebes valgulha porque a festa profana estava perfeitamente intrusada na festa religiosa havia o arreal que era nitidamente profano e depois no dia seguinte havia a festa religiosa portanto havia uma coordenação perfeitamente harmónica e os padres a partir de uma determinada altura quiseram separar radicalmente isto é acabar e daí acabar com todas as festas de capelinhas porque no fundo as pessoas faziam aquilo eu tenho disso uma experiência grande lá na minha aldeia havia uma série de festas que eram organizadas pela juventude porque era era uma forma de se criarem situações justamente para para essa vivência lúdica porque havia o baile que culminava com a primeira reunião para organizarmos o programa das festas depois havia o baile no fim de fazer uma volta à aldeia para tirar recolher esmolas para a festa mas como a aldeia era grande a aldeia dividia-se em quatro domingos de maneira que eram quatro bailes era o primeiro baile para organizar eram os quatro bailes depois da ronda do peditório depois havia no final da festa o baile que fazer contas etc isto é portanto cada capelinha fornecia uma média mínima de seis bailes como havia quatro capelinhas eram vinte e quatro bailes percebes portanto era perfeitamente toda uma estrutura muito bem integrada percebes e é evidente que a partir da altura em que os padres proibiram e proibiram por vezes como uma porque bem vês nós tivemos aliás uma vez lá em cima no Minho estávamos até convidados para ir a um serão que depois não teve lugar porque o padre ouvia tocar o acordeão mandava vir imediatamente a guarda republicana e acabava a festa não é? ai que horror era o talburga uma vez eu era mordomo mordomo é digamos a designação que se dá a um elemento que faz parte desse grupo organizativo da festa e como o padre proibia o arraial nós fizemos impor ao padre o arraial e é evidente que para o impor nós tínhamos que nos submeter a toda uma série de regras que eram muito pesadas economicamente tínhamos que tirar licença tínhamos que pedir a presença da guarda republicana e tudo isso eram encargos que pesavam num orçamento que era muito débil mesmo assim nós fomos ao governo civil tirámos a licença requisitámos a guarda republicana e pronto talburga eu estava em casa eram 5 horas da tarde uma patrulha da guarda republicana que me leva ao governo civil para me a mim e aos meus colegas captarem de novo a licença porque tínhamos feito falsas informações e e a festa prejudicava a festa religiosa e portanto não não era autorizado isso foi um golpe muito duro justamente isto é para lá de uma natural diminuição destes factos não é é evidente que eles foram precipitados por essa posição agressiva da igreja coligada com poder político isso mas enfim agora para te voltar a falar não sei se tu queres ainda mais coisas eu queria saber qual era a experiência qual se gostam de lembrar mais daquela viagem dos instrumentos eu suponho que é isto que o benjamim diz quer dizer nós íamos com um alvoroço enorme a essas ocasiões em que sabíamos claro que íamos sempre um bocado a ver o que era mas quando a coisa de repente era mesmo e que nós víamos os instrumentos víamos o contexto víamos a vida das pessoas que começávamos a penetrar naquele mundo havia havia momentos de uma tal alegria de uma tal euforia de um tal entusiasmo que na verdade fica-nos como as coisas mais bonitas que a nossa vida de trabalho de todos os tempos foi todo o trabalho dos instrumentos a princípio claro que foi foi muito duro como eu te digo quando nós vimos que não se passava nada que não conseguíamos deslindar nós fizemos uma volta com Jorge Dias vamos até ao Algarve e trouxemos uma flota e praticamente nada isto é sem descobrirmos nada não havia não havia deixa-me dizer eu estava a dizer-te isso esta constatação que eu te digo dos gaiteiros da música mais bonita e da música cerimonial levou-nos a uma constatação que é uma das chaves não sei se tu tens ideia da classificação que nós estabelecemos nos instrumentos que foi a existência nós até pusemos a questão de entrada não pusemos bem depois afinamos melhor o conceito nós constatamos que havia instrumentos que eram apenas para expansão lúdica e geralmente eram os cordofones os cordofones eram só verdadeiramente quase que se pode dizer quase só para a festa e eu lembro da satisfação que foi para mim uma vez que veio cá um musicólogo francês fazer uma série de conferências na Gulbenkia justamente e que eu lhe perguntei se na verdade em toda a Europa se os cordofones eram proibidos nas igrejas não, proibidos não porque eles nem aqui eram proibidos e ele disse sim tem razão nunca me esquece ele disse sim tem razão os cordofones entraram muito tarde na igreja bom e isso está ligado com aquelas concepções medievais da música dos meios tons etc pelo menos foi a explicação que nós demos mas o que nós constatamos é que há na verdade instrumentos que são apenas de uso vestivo lúdico e outros que são também de uso vestivo mas que são de uso cerimonial autorizado quer dizer a gaita de fogos por exemplo que por direito próprio pode-se figurar uma procissão tocar dentro da igreja etc ao passo que os outros não os outros são de uso cerimonial banido proibido as cordas sobretudo as cordas isso foi uma coisa uma uma classificação que nos ajudou muito a entender muitos aspectos do fenómeno musical entre nós como como um instrumento de trabalho como uma posição digamos prática foi muito útil pode até não estar certa pode depois corrigir-se possivelmente por enquanto eu ainda não vi que seja preciso corrigir mas admito perfeitamente que se venha a ver que não é bem assim em todo caso como um instrumento de trabalho como uma ferramenta operacional foi muito útil ajudou-nos a entender muita coisa que se passa bom e depois sabes houve alegrias enormes enormes exatamente com as violas sabes é preciso que como eu te digo hoje em dia depois do livro isto pode parecer que eu estou a ser muito muito a valorizar o que fiz mas não é isso é uma coisa objetiva sabes não se faz ideia como era o conhecimento do mundo musical anterior a isso não era Benjamin as violas em Portugal naquela altura se tu perguntavas a quem quer que fosse e em Portugal havia viola bragueza e a dos corações lá em cima no norte por todo o resto do país a viola tinha se existiu tinha desaparecido não havia notícia ninguém sabia não havia não havia e nós sabes identificamos a viola beiroa a bandurra beiroa identificamos a viola campanissa e a de Coimbra de que havia notícia mas já não existia nem memória próxima de nada e nós ainda encontramos não só a memória como o contexto como como os exemplares como fabricantes etc isso foi uma coisa eu lembro porque nós de repente entendemos sabes quer dizer a viola foi um instrumento importantíssimo em todo o país exceto talvez em Trás-os-Montes onde não havia notícia nenhuma e que foi desaparecendo ficou concentrada ali no Minho na Braga e no Porto enfim por ali e desapareceu de todo o resto mas afinal ficaram assim uns picozinhos isolados em Coimbra na beira baixa sim a alegria que foi o encontro da viola campanissa no Alentejo Alentejo com uma corredita vermelha percebes e o homem não tinha mas disse olha os senhores vão à fábrica de moagem de tal parte e de repente estávamos em face do cara nova aquela fotografia que está no livro foi nesse justo encontro acho que veja-me encontrar-se aqui o que era mas era o Armando dessa porque eu não vejo com esse sócio de um jeito nenhum nós soubemos que existiu mas não sabíamos o que era ah é isso deixa estar cá está a fotografia do tamborileiro e da campanissa e da campanissa vimos aqui e dentro a mesma fotografia ou uma parecida que diz a viola campanissa assim mas não sei nada e nós dissemos então existia aqui uma viola era trabalho nos atentivos e o tamborileiro aliás o tamborileiro também foi muito bonito o trabalho do tamborileiro mas isso havia notícias pois havia até havia um artigo um artigo do Ficalho mas o encontro e sobretudo Valburga o que era fascinante eram os contrastes porque o tamborileiro alentejano o que é que diz aqui não é que é Ficalho Pifaro viola e tamborileiro é quer dizer a gente via é o que eu digo assim fotografia mais nada mais nada quando a gente vinha por exemplo lá de trás dos montes com o tamborileiro que era aquele roubo delirante não é e chegava ao alentejo e musicalmente o tamborileiro alentejano era de uma pobreza mas pronto ele tinha um papel cerimonial fantástico porque era ele justamente que de certo modo coordenava todos os passos da festa porque as comissões ou os mordomos de ano para ano eram outros e era o tamborileiro que conhecia todo o esquema e que portanto dava as indicações os percursos do que havia a fazer etc para além de sublinhar com o seu toque musical muito pobre esses momentos importantes do ciclo festivo justamente isso era também uma das alegrias grandes era essa esse encontro com a diferença percebes uma rumaria do Minho ou uma rumaria do Alentejo percebes eram de facto dois mundos dois universos bom e depois sabes e o mundo dos Azores dos Andores Azores Azores ai dos Azores também estiveram ali também sim também os Azores foi muito bonito favor nos Azores a gente encontrou um velho Portugal que realmente apaixonante sabes onde ouvimos coisas como de facto surpreendentes por exemplo um homem com quem nós conversamos porque nós estávamos a estudar um determinado aspecto e paramos e pedimos para ele nos descrever como é que se fazia etc ele perde uma tarde connosco e depois quando nos despedíamos ainda nos deu uma fruta e a gente disse mas então o senhor acumula-nos com estas gentilezas e nós não temos nada para lhe dar e ele fica silencioso nos instantes e depois diz e o amor então isso não é nada não nos conhecíamos os senhores estiveram aqui a conversar estivermos aqui como se fôssemos amigos há muito tempo então isso não é nada fantástico percebes e por exemplo nós fizemos recolhas para o museu e foi facílimo eles tinham uma consciência dos valores culturais que nunca encontramos aqui no continente olha Valburgo uma vez encontramos uns homens e inquirimos sobre sistemas de moagem e um deles disse eu tenho lá uma mão manual fomos a casa dele e enfim pedimos-lhe para lhe aceder e ele acedeu então quanto é não é nada não senhor então o senhor utilizava ele utilizava ela para moer tabaco e então o senhor ainda por cima está precisa dela não isso não tem portência eu resolvo de outra maneira quanto é não é nada não é nada e de repente o senhor enfada-se e diz os senhores levam os senhores estão a trabalhar para nós todos percebe Valburgo tinha mesmo esta consciência uma consciência exata uma vez sabes aliás o Ernesto tem umas cartas fantásticas de um músico velha do pico que são cartas que devíamos publicar percebes são uma maravilha como ele descreve ele oferece à coleção um violino feito por ele pediu ao Ernesto que lhe desse literatura como se devia construir o Ernesto deu-lhe indicações e ele construiu o violino e depois o que pedia enfim era que gostava que o violino figurasse na coleção mas se entendêssemos que ele não era digno de figurar ele aceitava perfeitamente uma carta assim grandes cronistas percebes Valburga sabes num sítio na Ilha Terceira nós quisemos comprar e compramos violas e então encontramos um homem que fazia violas o senhor Ernesto o senhor Ernesto exatamente e o senhor Ernesto tinha uma viola que nos podia ceder não estou a dizer mal não é assim encontramos um homem que tinha uma viola que nos podia ceder mas ficava sem nenhuma viola e nós dizíamos mas então o senhor vem conosco ao senhor Ernesto e vamos ver porque ele faz-lhe uma e diz-nos quanto é o preço e nós pagamos-lhe já nós é que não podemos esperar mas o senhor tanto lhe faz mais oito dias ou mais dez dias e assim foi fomos falar ao senhor Ernesto e o senhor Ernesto fazia-lhe uma viola nova por trezentos escudos e nós pegámos em trezentos escudos e demos ao homem e ele disse ah não isso eu não quero trezentos escudos então o senhor vão comprar uma viola velha pelo preço de uma nova não senhor esta custa metade não mas o senhor não está a fazer bem a conta porque o senhor está servido velha ou nova tem uma viola nós levamos-lhe e o senhor fica sem viola e para arranjar outra que o deixa igualmente servido tem que gastar trezentos escudos portanto para ficar tudo na mesma estão aqui trezentos escudos não senhor não quero trezentos escudos os senhores não compram uma coisa que vale trezentos escudos os senhores compram uma coisa que vale metade para aí um bocado mais ou qualquer coisa assim mas não vale trezentos escudos e foi um sarilho para ele aceitar os trezentos escudos não queria e com o tambor na folia do espírito santo sim isso foi uma história mas acabou por aceitar mas não queria não entrava na cabeça que pudesse ser assim achava que era desonesto e como sabes que tu sabes evidentemente que nos Açores a grande a grande a grande crença religiosa é o senhor espírito santo e nós queríamos levar um tambor porque os tambores têm as insígnias a croa e a pomba aquele tinha muitos de Santa Maria e de São Miguel não tinha mas muitos tinham até tinham mais com a pintura e então falaram-nos de um tambor nas lajes da Ilha Terceira e nós fomos lá à noite e falámos com as pessoas e a situação era esta tem realmente um tambor que está velho e precisavam de dinheiro porque queriam renovar aquele tambor era velho e já estava fora do uso estava arrumado já assim e eles precisavam de dinheiro para fazerem fatos novos e tudo e coitados não tinham assim dinheiro então é que nós piscamos o olho o Benjamin fizemos assim com quem diz pronto então a coisa está feita quanto é que vocês precisavam para fazer as fardas isso tudo parece que eram 700 escudos estão aqui 700 escudos e vocês vendem-nos o vosso tambor e como ah mas isso é que não pode ser porque o tambor não é nosso então de quem é o tambor o tambor é das festas do Espírito Santo enfim e quem é que administra as festas são os mordomos então vamos aos mordomos não mas nós o tambor não é nosso o tambor é do Senhor Santo Espírito o tambor é do Senhor Santo Espírito e nós não podemos vender uma coisa que não é nossa que é do Santo Espírito do Espírito Santo mas então como é que se vai fazer ai não sei não sei e ele é muito vingativo se lhe vendem uma coisa que é dele ele pode não ficar nada de Alburga sabes não houve meio naquela noite de resolver a questão eles ficaram de falar à aldeia toda ver se a aldeia toda concordava e como é que se podiam fazer as coisas e nós passávamos lá daí uns dias e assim foi nos dias aprazados voltámos lá e então continuava continuava no impasse continuava na mesma e foi o Inés que teve uma ideia genial eu tive uma ideia sabes lembrei-me das coisas jurídicas e disse bom mas então vamos agora ver assim uma coisa os senhores não nos vendem o tambor o tambor é do Senhor Espírito Santo e continua a ser dele os senhores simplesmente mudam vocês têm tido agora nas vossas mãos até agora agora vem para as mãos da fundação Gulbenkian que eles sabiam o que era pronto e eu porque me apetece porque gosto muito de vocês porque dou-vos 700 escudos não é para comprar o tambor não se vende o tambor é porque me apetece dar 700 escudos vocês recebem 700 escudos e nós levamos o tambor mas aí fica sendo pretensa do Senhor Espírito Santo fica sendo se amanhã o Senhor Espírito Santo quiser o tambor pronto vai lá e está na ficha está tem só o Império do Espírito Santo e nada mais não é da coleção da coleção não 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 é uma loucura mas o trabalho nos Açores foi fascinante fascínimo sabes e achava a gente ali diferente daqui do continente mas com uma abertura maior para os problemas culturais sabes aqui também havia em certos casos sim era diferente lá aqui é maior há mais mais diferenças lá e a coisa era muito rural ainda quando nós lá estivemos estão ali muito fechados talvez também por causa disso sim e pronto com alguma lá te contamos mas faz mais perguntas se tu queres são perguntas um pouco difícil de responder assim concretamente qual o trabalho mais bonito foi todo ele muito bonito sabes dos instrumentos foi quase todo ele muito bonito as pessoas que nós encontramos eram tinham tinha uma tinha outra coisa mais do que a generalidade dos camponeses não bom pronto fica a fita está quase acabada também tchau tchau